Então, as análises dessa data, desse marco, Amanda Klein, 35 anos de Constituição, 35 anos da concretização de um processo de redemocratização, depois de 21 anos de regime militar, onde ainda precisamos avançar. Nossa, então... Complexo, hein? Eu acho que... Então, na data em que a gente celebra esses 35 anos de Constituição, uma Constituição cidadã que nos facultou, nos concedeu tantos direitos, direitos de igualdade, direitos à saúde, educação, transporte, segurança, públicos universais, de qualidade, direitos que ainda não se consolidaram para a maioria da população. Ontem eu fiquei refletindo sobre dois fatos diferentes. Primeiro, essa tensão entre os poderes, que a nossa reportagem mostrou também. Quando o ministro Barroso fala sobre parceria institucional, tudo que nós temos agora é qualquer coisa menos parceria. Nós temos uma briga por poder. Esse é o pano de fundo. A gente tem que dar nome aos bois. É uma briga por poder e uma briga por espaço. O Legislativo e o Executivo ficaram muito tempo acuados pela Lava Jato. Agora que houve essa espécie de virada de mesa e o Supremo se agigantou tanto, é um Supremo superlativo hiperbólico em todos os sentidos, o Legislativo luta... Eu vejo o Executivo muito espremido entre dois poderes muito fortes, tanto o Legislativo quanto o Supremo. O Parlamento, por um lado, briga pelo orçamento e quer o orçamento todo, quer que todas as emendas sejam obrigatórias e impositivas. É disso que vai se debater na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser aprovada agora até o final do ano, já tinha que ter sido aprovada. E quer botar uma mordaça ali no Supremo para que os ministros tenham mandatos fixos, ou então para limitar os seus poderes de vistas ou de decisões monocráticas. E por outro lado, a gente tem um Supremo que quer fazer a história avançar na direção correta, para usar um termo caro ao ministro Barroso. Pautas progressistas, defesa da democracia. E por outro lado, o que se debateu ontem, o dia todo, foi essa morte, esse assassinato covarde, triste dos três médicos no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma Constituição cidadã que durante 35 anos nos deu muitos direitos, sim, mas na prática, a gente ainda tem que lutar pelo direito mais básico, que é o direito à vida. Porque todos nós, brasileiros, saímos às ruas muitas vezes com medo, né? Talvez em alguns estados menos do que outros, e ricos com mais direitos do que pobres, brancos com mais direitos do que pretos. Eu acho que essa Constituição ainda falha em conceder esses direitos na prática. Dantas, aos trancos e barrancos, depois de 21 anos de regime militar, essa Constituição concluída, promulgada, no dia 5 de outubro de 88, está cumprindo a sua missão, a sua função? Colombo, a Constituição, ela está posta em vigor. Quem tem que cumprir a missão são os atores da nossa República, são as instituições da República, o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu acho que a imprensa colaboraria muito mais nesse processo de pacificação de se parar, de criminalizar a atividade legislativa. É muito curioso, né? A gente que critica há muito tempo a omissão do Congresso, agora que começa a haver uma reação, agora que o Congresso começa a se colocar na pauta pública e, efetivamente, fazer o seu trabalho de legislar, de repente, essa reação é criminalizada. Aí vamos falar de embate, de pauta anti-supremo, etc. Essas pautas que estão colocadas pelo Senado, especialmente, estão longe de ser pautas anti-supremo. Na verdade, elas ajudam, elas vão ajudar muito o Supremo e o próprio judiciário a retornar ao seu escaninho, evitando que ministros sejam arrastados para o debate público. Eles não são talhados para o debate público, para o debate político, para a guerra política, para o jogo político, para o enfrentamento político. Então, não devem participar como atores políticos. Não são atores políticos. Eles devem, naturalmente, resguardar a Constituição, aplicar as leis, mas as leis são feitas no legislativo. Então, vamos começar a entender, efetivamente, que o Congresso é a caixa de ressonância das demandas sociais. Esses parlamentares, deputados e senadores, são eleitos, legitimamente eleitos. E estão lá, justamente, para representar o cidadão. Então, não há nada mais republicano e democrático que isso. E viva o Congresso e viva a Constituição. Congresso e viva o Congresso e viva o Congresso e viva o Congresso.